A semana passada, veja só, as enfermeiras do Drive, lá da vacinação no Parque Governador Augusto Franco, a gente sempre tá lá mostrando aí esse trabalho da vacinação, acompanhando o trabalho desse pessoal que tem se dedicado desde o começo da pandemia. E o que aconteceu? Enfermeiras lá foram ameaçadas por um homem armado. A gente tá com imagem na tela aí mostrando exatamente o momento que isso vai acontecer, que isso aconteceu. O homem seguiu, ele queria ser vacinado, mas queria apenas o comprovante, ele não queria vacina, ele queria aquela carimbace no comprovante que ele estava vacinado sem ele receber a vacina. A gente tá com as imagens na tela, o momento ali mostrando o drive-thru, toda essa movimentação. Vai entrar aí, diretor, o momento que acontece isso? O momento em que o homem faz essa ameaça? Bom, o caso foi encaminhado pra polícia, a Secretaria Municipal da Saúde diz que a investigação está em curso, sendo investigado o caso pela Polícia Civil. Vamos acompanhar o que diz a secretária Vanesca Barbosa. Todo o material já foi encaminhado pra polícia, já foi feito o boletim de ocorrência, as filmagens também foram entregues. Já se sabe quem é o dono do carro, né, que parou e que ameaçou a nossa equipe com a arma e com o distintivo se dizendo que era da polícia. Um rapaz de 33 anos, que na verdade informou que não iria tomar vacina, que o objetivo não era tomar vacina, mas que estava perseguindo o carro da frente e só na verdade o que ele queria era que preenchesse o cartão. O cartão como já estava preenchido, porque isso é feito nas duas primeiras estações, ele saiu sem vacinação. Então todo esse material já está com a polícia, agora a gente vai aguardar que a polícia realmente termine todas as investigações, porque não era só uma pessoa. Era o motorista, mas tinha umas três pessoas dentro do carro. Uma situação bem preocupante, né, e que precisa sim ser investigada. Como a secretária falou, não apenas o homem que utilizou a arma de fogo se passando por policial, a informação é que ele não é policial, nem policial civil, nem policial militar. Ele estava se passando por policial e ele não estava só nesse veículo, estava acompanhado de outras três pessoas e todos eles estão sendo investigados, né? É um fato lamentável. O pessoal da enfermagem, o pessoal da saúde está aí se dedicando desde o começo do ano, desde o começo dessa pandemia. E olha, eu converso diariamente com as meninas e meninos que estão lá nessa linha de frente e eles aguentam muita coisa, viu? Mas vamos acompanhar essas investigações.